São quase 40 dias de uma queda de braço que parece não ter fim. Uma disputa entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e os servidores públicos municipais. No meio disso tudo, sem qualquer amparo, a população da capital do estado. Bom, Polito, e um dos reflexos mais dramáticos desses 36 dias de paralisação do Serviço Público Municipal de Florianópolis é a situação da saúde. Muita gente, os mais necessitados, depende do atendimento dos postos de saúde e das policlínicas para conseguir uma consulta, para conseguir um remédio que pode significar a diferença na vida dessa pessoa ou de algum familiar. A gente está aqui no bairro Monte Cristo e eu vou conversar com a dona Maria da Luz, que é uma das pessoas que está sofrendo bastante com essa situação por causa do filho dela, de 54 anos de idade. Dona Maria, o seu filho tem uma situação de saúde, né? Ele foi agredido alguns anos atrás aí? Foi, foi agredido. Ele está na cama, ele fica um pouco sentado e um pouco sua maioria deitado. Eu estou passando uma situação falta de medicamento para ele, porque o posto está fechado há 36 dias. É uma vergonha para o governo do nosso estado. Essa é a farmácia do Marcos, que é o filho da dona Maria. Está praticamente vazia. Isso aqui tem que estar com remédios aqui, ó. Esses remédios que estão aqui, ó, são quatro remédios que ele consome diariamente e que são obtidos pela dona Maria no posto de saúde. Dona Maria, está no fim, né? Está. Não tem hoje, amanhã já não tem mais. E isso que eu estou comprando, será que o governo tem dó dos pobres, da pobreza? Abra os postos, pelo amor de Deus! Como é que eu vou fazer meu filho viver? Com uma série de problemas de saúde, o rapaz não sai da cama. É totalmente dependente da mãe para tudo. Ela bate diariamente nos postos de saúde e nada de obter os remédios. Essa situação, aliada ao atraso nas contas de água e luz e a falta de dinheiro, deixa a dona Maria no mais completo desespero. Como é que a senhora está fazendo? Porque a senhora paga aluguel aqui, né? 750 de aluguel, se for água e luz. Então, para cortar minha água, minha luz, não tem o que eu vou fazer com meu filho doente para dar banho. Hoje eu vou ter que sair e pedir para ver se me vende ou desempanhe o remédio fiado, porque eu não tenho condições de comprar. A vizinha da dona Maria passa por uma situação de igual gravidade, exatamente pela falta de atendimento nos postos de saúde e policlínicas de Florianópolis. A dona Terezinha, que está aqui, ela tem o vírus HIV e precisa tomar, olha só, aqui, Fábio, todo um coquetel de medicamentos para controlar a carga de vírus, não é? E aqui tem o remédio para pressão alta, que ela também sofre, e também o remédio para depressão. Tudo isso aqui está no fim. Não dura mais muito tempo, não. Então, é preciso pegar remédios novos, no posto de saúde ou na policlínica. A Adriana, que é a filha da dona Terezinha, está aqui. Está dando para pegar esses remédios no posto de saúde? Não está dando por causa das greves. Você vai lá e... Porta fechada. Vou lá, porta fechada. Eles falam que não estão dando medicamento e a minha mãe está aí, sem levantar. Eu que ajudo ela para dar banho, eu que ajudo ela para comer, que ela não está conseguindo. Esse remédio aqui não vai durar muito tempo? Não vai durar muito tempo. E se a greve não acabar? Se não acabar, ela vai ficar sem e vai morrer, né? Além disso, a dona Terezinha tem que fazer dois exames que são essenciais para o tratamento que ela faz para combater o vírus HIV. Que exames são esses? São do CD4, CD8 e do exame incompleto, que é do colesterol e da cricose. A saúde é a área mais sensível, mas está longe de ser a única a sentir os efeitos da greve. Na área da educação, a situação é igualmente dramática para quem convive com a greve dos servidores públicos de Florianópolis há 36 dias. Tem muito pai de família, tem muita mãe de família que não tem, simplesmente não tem, com quem deixar os filhos para poder trabalhar e garantir o sustento da família. A gente está aqui na casa da Priscila, que fica em Ratones, no norte da ilha de Santa Catarina. E a Priscila estava me contando que ela vive uma situação bastante complicada, porque ela tem três filhos. Então, aqui, esse aqui é o Lucas, tem um aninho, né? Ali é a Vitória, que tem oito anos, e o Leonardo tem sete anos. Os três, desde o dia 8 de fevereiro, deveriam estar, os dois, na creche e a Vitória, na escola municipal Amâncio Costa, que ficam os dois estabelecimentos aqui em Ratones. Mas, em função da greve, todos estão assim, em casa, o que está criando uma situação bastante complicada para a Priscila. Priscila, é uma situação bastante complicada, porque você precisa trabalhar e, ao mesmo tempo, precisa tomar conta dos filhos. É uma conta que não fecha, né? Não, estou tendo que pagar uma babá para ficar com os dois meus filhos e é bem complicado, está sendo bem complicado mesmo. Eu tenho que pagar mais metade do meu salário para poder conseguir trabalhar para as meninas cuidar dos meus filhos. Eu tive que ter que adaptar uma cadeirinha na bicicleta para poder levar os dois juntos comigo, a hora que eu vou trabalhar todos os dias, sete, quinze da manhã. Enquanto nada é feito, enquanto o diálogo não vence a intransigência em negociar e ceder, as histórias se acumulam, os dramas se repetem e a população se faz a mesma pergunta o tempo todo. Até quando?